Edit zap, os donos do CDA Tem tudo a ver, né? Essa música com o ambiente, né? Não mira muito É o Mutinho? Quem que é ali? Não, ah, é o perfeito O perfeito É o perfeito Tá me dando raiva É, tá louco, mano Vou quebrar essa bosta desse telefone Tá sendo edge nessa porra, mano Tá a volta do... Do Joaquim aí Talvez alguns donos aí Sejam livres Acho que é por isso que eu não tô em nenhum highlight Eu nunca tiro a cam, mano Tá ligado Casisso É isso, Birão É isso, Birão É isso, Birão É isso, Birão Ficou da hora, ficou da hora o vídeo, Relíquia. Tem que tirar a câmera, trocar tiros de cã é foda, malandra. Mari, larga o lucro.